Muito bem pessoal, vamos lá então, vamos pegar para fazer a nossa próxima pecinha que vai ser a base. E essa base nós vamos tirar como medida as informações que nós temos neste desenho. Página 16, pecinha número 12. Vamos lá, eu vou ter que iniciar na vista superior um retângulo de 148 por 61. Então bora lá. Vamos pegar aqui no Inventor, Sketch, vou pegar aqui na face superior e eu vou iniciar aqui um retângulo. Eu vou utilizar o retângulo centro e um ponto para ele ficar centralizado. Vou colocar um retângulo de tamanho qualquer, coloco uma cota inicial aqui. Essa cota inicial do comprimento vai ser de 148 milímetros. Fechou, já ajustou. E essa cota aqui nós vamos ter de 61 milímetros. Então 61, fechou também. O que mais que a gente pode fazer nesse próprio sketch? Eu posso vir aqui e já pensar nesse nosso retângulo que nós temos aqui. Ele tem um retângulo de 20 milímetros aqui. E depois ele vai ter 25 de uma face até iniciar o nosso retângulo e depois ele vai ter 97,5. Então bora lá. Eu vou pegar aqui na parte do retângulo novamente. Esse retângulo aqui eu não vou nem fazer centralizado, vou fazer ele aqui fora só para vocês entenderem o que vai ser feito. Fiz ele aqui fora, depois eu vou mover ele lá para dentro. Nessa forma aqui eu vou entrar, vou fazer ele com 97,5. Então eu vou pegar o comprimento dele aqui, 97,5. Show! Depois eu vou pegar aqui, a largura dele vai ser de 20 milímetros. Então essa largura aqui vai ser de 20. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acertar o posicionamento. Esse centro tem que estar alinhado na horizontal aqui, mas não é centralizado certinho. Eu só tenho que acentralizar ele aqui na horizontal. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho que verificar o posicionamento aqui, ele está escrito na vertical. Então se eu pego aqui o horizontal, ele indica para mim que ela está na vertical. E não é bem isso que eu quero. Por quê? Porque aqui está invertido. Então eu vou ter que pegar esse outro comandinho aqui, restrição de vertical. Aí você percebe que quando eu passo o mouse em cima do ponto, ele já vem uma linha alinhada para mim na posição que eu desejo. Então olha lá, eu vou clicar nesse ponto e vou clicar nesse ponto para ele alinhar neste alinhamento. No caso aqui, vertical. Por quê? Porque eu estaria desenhando a peça nesta posição aqui. Porque a superior estaria escrita da forma correta. Depois, o que acontece? Eu vou só inverter aqui de novo, para a gente ficar com o mesmo desenho na mesma posição. Depois eu tenho 25 milímetros, 25,5 daqui até aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou jogar esse desenho um pouquinho mais para dentro, só para eu poder colocar a medida. Vou colocar a cota dessa face nessa face. Quanto que ia ser? 25,5. Muito bem. Do outro lado, vocês vão ver o seguinte. Eu vou ter apenas 25, por isso que eu não poderia centralizar aqui, porque ele na realidade não está centralizado. Jóia! Então 25,5. Depois aqui, o que nós vamos ter? Eu vou ter agora um outro retângulo maior com 30 milímetros, olha só. Então eu vou precisar fazer esse outro um pouquinho maior. Vamos lá. Eu vou pegar aqui um retângulo, vou pegar um retângulo dois pontos, não vou pegar mais do centro, mas agora ele vai ser alinhado aqui. Vou alinhar aqui e vou alinhar aqui. Olha que bacana. Alinhei dos dois lados. O que eu vou fazer aqui? Como aqui tem 20, eu vou colocar aqui nessa parte maior, a distância dessa linha aqui até essa linha aqui, com 30 milímetros. Beleza! Beleza! Olha só. Dom Esk aqui, repara que ele está, eu estou puxando ele para cima e para baixo, ele ainda não está alinhado. O que eu posso fazer? Eu posso agora colocar uma medida, por exemplo, uma cota daqui dessa linha até esta linha aqui, exatamente com 5 milímetros. Pronto! Já alinhou perfeitamente. Feito isso, eu já tenho as informações que eu preciso para essa nossa vista. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e já vou fazer o ponto de 23 milímetros que esse daqui vai ser necessário. Olha só, eu vou pegar um ponto, vou colocar um ponto em qualquer localização aqui e em qualquer localização aqui. E tem que tomar cuidado com essas linhas pontilhadas que aparecem, que às vezes ela trava você e depois você não consegue colocar as cotas que você deseja. Fiz esses dois pontos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma linha, lembrando vocês e para a gente utilizar os comandos que nós já vimos. Olha só, construção. Então, eu vou sair com uma linha desse ponto até este ponto aqui. Repare que essa linha ficou sendo uma linha vermelha pontilhada, justamente porque ela é uma linha de construção. E agora aqui eu vou pegar o alinhamento, por exemplo, aqui na vertical. Esse aqui não pode, o alinhamento na vertical vai dar errado. Eu tenho que dizer que ele está na horizontal. Olha o alinhamento que vai aparecer ali do pontilhado. Quando eu clico, ele ajustou certinho na vertical. Beleza! Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o alinhamento, de novo, da vertical, desse ponto do centro aqui, com esse ponto do centro aqui. Pronto, ele já alinhou no centro essa peça aqui para mim. Por isso que eu fiz essa linha, para poder fazer esse alinhamento. E agora eu venho aqui na cota e vou colocar a medida que eu quero de centro a centro. Essa medida de centro a centro vai ser de 23 milímetros. Então, eu vou colocar para ele aqui 23 milímetros. Fechou! O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso colocar agora uma distância. Vamos lá! Vou pegar aqui, qual vai ser a distância? De 15,5, desta face até o centro desses dois furos. Então, vamos lá! 15,5. Vou vir aqui em cota, desta face até esta face com 15,5. Fechou! Essa cota ficou meio que em cima. Clico, dou um S, clico, seguro na cota e puxo ela só para ela sair de cima. Muito bem! Vou encerrar o esboço. Aqui já está pronto o que eu desejo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma extrusão e ele eu vou ter que selecionar algumas áreas aqui para extrudar. Eu quero esta área aqui para fazer a extrusão. Só que eu também quero estas duas pequenininhas que tem aqui. Esta pequenininha. Opa! Pegou demais. Seguro o CTRL. Tiro do meio. Esta do meio eu não quero. Então, eu quero estas duas aqui da extremidade, mas esta azul que está selecionada por inteiro. Por que eu quero apenas esta? Porque no nosso desenho aqui, nós vamos ter um rasgo passante. Este furo com um diâmetro de 20 aqui. Este furo alongado, este furo retangular, ele é passante até o final. E depois, na parte de baixo apenas, com 8 milímetros, vai ter esta parte maior com 30. Então, olha só. Vou fazer desta forma aqui. Aqui vai ser com quanto? Vai ser com 14 milímetros. 14 milímetros o total. Fantástico! Vou dar um ok. Show! Consumiu o meu rascunho, o meu sketch, o esboço dela. Porque ele ficou aqui, ó. Então, eu vou clicar com o botão direito. Eu venho aqui no maisinho da extrusão 1. Botão direito em cima da extrusão 1. Compartilhar o esboço. De forma que a gente pode utilizar ele novamente. E aí, eu vou de novo em extrusão. Vou selecionar agora esta parte de 30. Mas ele não vai ser tudo. Vai ser apenas, como a gente tinha visto, 8 milímetros. Então, ele vai ter uma profundidade aqui apenas de 8 milímetros. Fantástico! Vou dar um ok. Show de bola! Agora já ficou desta forma aqui, este rasgo. Chique! E agora, eu vou fazer um furo. Utilizando estes dois pontos que sobraram, ele já selecionou de forma automática. Se não tiver selecionado, tiver aparecido desta forma, basta você selecionar um furo. Selecionar o outro furo. Ele já vai clicar nas duas posições. Vai ser um furo sem nenhum tipo de assento. Um furo do tipo simples. Nós vamos colocar aqui em polegado. 1 barra 4. Eu posso usar a aspas. Ele já entende. Eu botei aqui shift aspas. Dou um espaço. Ele já entende que é polegado. Ele já vai fazer a conversão para 6,35. Se você não estiver encontrando a aspas aí no seu teclado, e n, ele entende também que é polegada, de inch. E aí, ele vai ser passante. Fechou! Vou dar um ok. Está feito estas duas furações. Somente estes dois furos vão ser necessários. Agora, eu vou precisar dar uma olhadinha nesta parte dos raios. Ele fala que vai ter um raio de 6 milímetros. Então, eu vou voltar aqui na minha peça. Arredondamento. 6 milímetros. Nesta parte. Nesta. Inverte. Nesta daqui. Nesta daqui. Vai lá para o outro lado. Seleciona as linhas, as arestas que são necessárias. Para fazer os raios. Vou dar um ok. Fechou! Os raios aqui já estão prontos também. Vamos dar uma olhadinha se falta mais alguma coisa. Neste nosso caso, esta nossa peça já está pronta, pessoal. пытá-lo. Vamos lá.